Buenas noches Olá Caroline, Ju, Oi Camila, Isabelle, Amandinha, Carol, Flavinha, Tchadeia Quanta gente legal, a Gabi, a Rúbia Muito legal ter vocês aqui, gente, vamos entrando, vocês estão me escutando legal? Deixa eu ver se é melhor com fone, eu sempre prefiro com fone, peraí Oi, Carol, Oi, Laila Carina Vou chamando aí a galera, gente, que hoje nós vamos falar de assunto muito bom que é o enxoval Ah, melhor aqui com fone, né? Hoje nós vamos falar de assunto muito bom que é o enxoval, tá, gente? Então, vão chamando aí, vocês conhecem grávidas, vão mandando Lembra que a gente não tá no Desenvolve Crianças, a gente tá no live da Tia Li Então, precisa aí chamar o povo pra participar, tá? Como é que vocês estão? De onde vocês estão? Conta pra mim de onde vocês estão falando A maioria é São Paulo aqui? Tem muita gente de fora Oi, Pérola BH São Paulo Brasília Muita gente Muita gente Rio de Janeiro Enjoada Gente, quem nasce enjoado é o quê? Enjoado? Piauí São Paulo Todo mundo Guarujá Que delícia Minas Muito lugar bom, gente Brasil inteiro Nosso Brasil é muito grande, hein? Muito bom ver vocês aqui, gente Hoje a gente vai fazer uma live Tô toda descabelada, viu? Vocês não reparam A gente vai fazer uma live hoje Muito leve Eu quero muito conversar com vocês Deixa eu fixar aqui o tema Pera aí Então, assim Hoje a gente vai conversar sobre enxoval do bebê, tá? Eu não tenho pretensão aqui De modo algum de falar pra vocês Assim, vocês têm que comprar isso Ou tal coisa Nossa, tal coisa Não vale muito bobeira Eu vou dar, na verdade Orientações pra vocês aqui Sobre o que é Interessante do ponto de vista Claro, de desenvolvimento, né? Então, tem algumas coisas que Quando os pacientes passam comigo Em atendimento, né? Com a nossa equipe A gente acaba falando Que não é interessante usar Pelo ponto de vista De desenvolvimento Então, é nesse ponto Que eu quero pegar com vocês aqui Vou falar também como mãe Porque eu tive Principalmente no Quando eu estava grávida da Elisa Eu comprei muita coisa Que era inútil, né? Porque primeiro filho Faz chá de bebê Aquele monte de gente Dando presente Tudo que a gente vê A gente quer comprar Então, assim Eu nunca fui consumista Não sou até hoje Nunca fui consumista E quando eu engravidei da Elisa Eu tinha a sensação Que eu estava sendo muito negligente De não ser consumista Então, não sei se vocês vão me entender Mas eu passava, por exemplo Na frente de loja Vi aquele monte de coisa Eu não tinha vontade de comprar Eu pensava assim Nossa, será que precisa de tudo isso? Aí, a minha sogra, por exemplo É uma pessoa que adora Comprar presente Assim, e ela vivia me perguntando Ai, a Elisa não precisa de... Eu já tenho body Não sei das quantas E eu sempre falava Tem Ai, tem Não, não precisa de mais Não tem E até uma vez Ela brincou comigo Ela falou Como você é chata Da gente comprar as coisas Porque tudo você fala Que não precisa Mas é exatamente Essa a sensação Que eu tenho De que não precisa Tá, gente? Então, o meu papo Aqui com vocês Eu quero muito Ler os comentários Eu quero que vocês Tirem dúvidas Referentes ao uso De enxoval Tá, então Eu não vou Eu quero fazer muito Uma troca com vocês Aqui hoje Tarde demais A Jamile falou Tarde demais Ela já deve ter Comprado o mundo Né, Jamile? Então, eu quero que vocês Me contem aqui Primeiro, vamos falar assim Eu quero que vocês Escrevam aqui Quem fez um grande enxoval O que que vocês Compraram Que vocês acham Super inútil E aí, a gente vai Batendo com as coisas Que eu anotei aqui Pra falar pra vocês Tá, então Vamos começar Primeiro falando Do que é um enxoval Né, então assim Muita Não se sinta, querida Culpada por não Comprar quase nada Entendeu? Olha a outra, gente Não, essa gastou dinheiro Comprei a cadeirinha Dez minutos Antes de achar seu perfil Essa perdeu dinheiro Nossa, perdeu dinheiro total Kit berço Nossa, gente Olha lá Kit berço Né Então, assim O que que é um enxoval? Né, então o enxoval Nada mais é Do que a gente se preparar Pra chegada do bebê E pra gente se preparar Pra chegada do bebê A gente precisa De muito menos coisa Do que a gente imagina O que acontece Hoje em dia Ia vira um grande comércio Se preparar pra chegada do bebê Né, então As pessoas vão pra Miami Fazem enxoval As pessoas fazem Lista de chá de cozinha Quilométricos Né E assim É muito interessante Quando a gente Pega uma dessas listas E a gente fala Sobre essas listas Né, então assim Queria aproveitar Que a gente tá aqui E vou contar pra vocês Uma coisa interessante Que é o seguinte Muitos de vocês Vêm me pedindo Há muito tempo O nosso querido curso De desenvolvimento infantil Certo? Então eu tenho Muitos profissionais Que querem saber mais Sobre o assunto Eu tenho muitas pessoas Da área de físio Da área de pedagogia De psicologia Pediatras Então tem muita gente Que queria Saber sobre As fases de desenvolvimento E sobre tudo Que é ligado Ao desenvolvimento Então Eu preparei Com muito amor Estamos em fase final Dos preparativos Do curso A gente vai fazer Vai falar disso Numa Numa live Na primeira semana De fevereiro Passar tudo pra vocês E por que Que eu tô falando Isso do curso Pra vocês agora? Porque dentro Deste curso A gente vai ter Um módulo só Sobre enxoval E neste módulo Eu vou dissecar Essas listas Pra vocês Vou falar Sobre essas listas Sobre o que de fato Não é legal Então assim Tem gravidinha aqui? Espera pra fazer o enxoval Aproveita pra ver Lá dentro deste Deste módulo Deste curso Tudo que a gente tem Pra oferecer Nesse sentido De economia Tá bom? Então assim Voltando agora Pro nosso Pro nossa live de hoje Né? Então vocês estão aqui Por exemplo Falando sobre o kit berço Né? Qual é a questão Do kit berço? Então você tá grávida Você vê aquele monte De foto De quartinho De bebê E aí obviamente Que a gente quer Fazer um quartinho De bebê bonitinho A gente escolhe a cor A gente escolhe isso A gente escolhe aquilo O que a gente acaba fazendo A gente acaba achando Tudo que é lindo E socando dentro Do quarto do bebê E muitas vezes Esse bebê nasce Ele sequer usa o quarto Ele sequer usa o quarto Então quando a gente fala Por exemplo Do assunto Quarto de bebê Vamos começar aí Tá gente? O quarto do bebê O que a gente tem que pensar No quarto? Que primeiro Esse quarto Muitas vezes ele vai ter Cores que a gente Acha muito bonito Mas que são cores Que não induzem ao sono Que não colaboram com o sono Que deixa essa criança Hiperativa No sentido de Hiperativa No sentido de atenção Né? Então a gente sabe Que existem algumas cores Como vermelho e amarelo Por exemplo Que trazem pra criança A sensação do medo Né? Da sensação de luta e fuga Ali Porque são as cores Ligadas a animais Peçonhentos Então quando a gente faz Um quarto E a gente acha lindo Super moderno Na revista Aquele quarto Eu vi uma artista Há pouco tempo Foi interessante Porque vários de vocês Me marcaram no post dela Ela fez um quarto Maravilhoso Pro neném Que ela tava grávida Maravilhoso Gente Eu olhei aquele quarto Me deu vontade de fugir Falei Pelo amor de Deus Quem é que dorme Num quarto desse? Aí vocês começaram A me marcar Na época Ela até comentou Ah esse vai ser O quarto de brincar Então assim É importante Que o quarto Seja um local Aconchegante E um local Principalmente Prático Porque o que acontece Os primeiros meses De vida desse bebê Ele praticamente Vai usar o quarto Pra trocar E pra dormir Então não adianta Esse quarto Ter uma Mega estrutura Para acomodar Um bebê Porque os bebês Não vão ficar Dentro do quarto Inclusive Quando a gente Fala sobre Tapete Tatame A primeira orientação Que eu dou Pra todo mundo Quando eu faço Avaliação É Não montem Esse tatame No quarto do bebê Porque o quarto do bebê Não é o local De prevalência Da família Então se você Coloca o cantinho Do bebê De estimulação De brincadeira No chão No quarto do bebê Que horas ele vai ficar lá Quando vocês Entrarem nesse quarto Com ele Normalmente É super pouquinho Esse tempo Comparado ao tempo Do dia Então se você Tá em home office Se você vai cozinhar Se você vai pendurar roupa Se você vai sentar No sofá Enfim Pra fazer o que você Tem que fazer Tudo isso Você não vai fazer No quarto do bebê Você vai fazer Fora do quarto Então Montar um quarto De bebê Com uma mega estrutura Linda Maravilhosa Para um bebê Gente furada Tá O que o quarto Precisa ter O berço do bebê Tem gente que usa Cama auxiliar É uma escolha De cada um Eu oriento sempre Um tapete De uma qualidade Que não acumule pelos Então tapete de nylon Uma coisa simples Ou mesmo Emborrachado Dentro do quarto Trocador de fralda O armário E um ou outro Bibelô Que vocês acharem Bonitinho Lembrando sempre Que tudo isso Acumula pó Então vamos ser Inteligentes E não colocar Aquela tranqueirada No quarto Que só vai dar trabalho Tá Com relação ao berço Propriamente dito Então a gente tem Os kit berços Que são todos lindos Maravilhosos Eu tinha Nossa gente Eu comprei um Para a Elisa Que era a coisa mais linda Gastei uma nota Na loja Nunca vou esquecer Parcelei sete vezes O negócio O berço ficou lindo Toda vez que ela ia dormir O que eu fazia? Eu tirava tudo De dentro do berço Entendeu? Punha a Elisa E acabou Ficava tudo no chão Então Não estamos aqui Dizendo que você Não pode montar O seu quarto Com mega kit berço Você deve montar Do jeitinho Que você quis Mas saiba Que isto não é essencial E que a gente Não orienta Dormir com kit berço Então se você montou É só para que você Possa ver aquilo Tirar foto Achar bonito Então tenham Essa consciência Por que eu falo Para ter essa consciência? Porque muitas vezes A grana está curta E se você tem que optar Por ou fazer Um mega kit berço Ou fazer XYZ Opte por XYZ Entendeu? Porque o kit berço É estética Tá gente? Quem está colocando Berço Com ripa Aquelas ripas De madeira Assim Aqueles vãos Que são muito grandes Entre um e outro A minha orientação É que coloque A tela respirável No berço Como é que é a tela respirável? Você digita no Google Você vai achar Em vários lugares É uma tela Que você encaixa Assim na lateral do berço Que ela é Antissufocamento E ela impede Que seu bebê Passe as perninhas Um produto desse Ele não é lindo Se bem que eu vi Uma num paciente Que eu atendo Que ela tem estrelinha É coisa mais fofa Não é uma coisa linda Mas é uma coisa o que? Segura e útil Tá gente? Então Vou riscando aqui O que eu estou falando Para vocês Então O kit berço Totalmente Desnecessário Foi, foi, foi Para ele Outra coisa Algo que eu vou falar aqui Que se tiver alguém Aqui que falou Que usou isso Gente Eu quero saber Que usou Para quê? Lençol De cobrir o bebê No berço Pelo amor de Deus Para que se vende isso Quando você vai comprar Alguma coisa? Acho que a coisa Que eu mais acumulei Aqui em casa É esse lençol De cobrir Quando a gente está No berço Gente Porque o que acontece? Você precisa do que forra O colchão Certo? Tem alguém aqui Que punha o bebê Para dormir Com aquela cobertinha Que aliás A gente não recomenda Aí você acumula Aquele monte de pano Dentro do armário Depois você vai passar Para frente Para a primeira pessoa Que tiver Tem gente que vai usar No carrinho Eu também comprei Amiga Também comprei Tá? Então assim Ai você saiu Bateu um ventinho Na rua Ai que bom Que eu tenho esse lençol Que eu paguei 150 mil reais Na troçou Nossa gente Gritaram aqui Que eu paguei 150 mil reais Na troçou Vou pôr aqui em cima dele Para ele não tomar Esse ventinho Tá gente? Então assim Desnecessário Nível mil Lençol de cobrir Bebê no berço Tá? Então assim Ó Tem uma amiga aqui Falando usei Para não pegar pó O que? Não pegar pó Amigo berço? Ah não Mas você lava Né? Não Desnecessário Gente Lençol de cobrir Afemaria Muito desnecessário Tá? Então lençol de berço Desnecessário Vamos entrar agora Na polêmica do ninho Já que estamos dentro Do berço Então assim Tia Lígia É legal comprar o ninho? Eu não recomendo Zero Não coloquem no ninho Por quê? Porque você vai colocar no ninho E você vai ter o que Para tirar depois? Uma dificuldade gigantesca De tirar do ninho Dormir no ninho faz mal? No comecinho de vida? Não Não faz mal É necessário colocar no ninho? Não Não é necessário colocar no ninho Apenas saiba que depois O bebê que dorme Toda vez no ninho Você vai ter uma dificuldadezinha Para tirar depois Tá? Então a minha orientação é Não Terminho Charutinho Idem Tá? Então esse monte de suado Que vocês veem para dormir Ah! Vou chegar nisso Tá? Tá, tá, né? Ou tá, tá, vás Não entendi Ou tá, tá, vás Enfim, você Amiga É... O suado Tem um monte que vende Hoje em dia Vocês são maravilhosos Gente Vocês me mandam assim No direct, ó É... Li Os Grabs, Grabs, Grabs É bom? Aí eu falo Meu, o que que é isso? Aí eu digito no Google Vou ver o que que é Tipo Um suado Que tem asa Que deixa o braço pra fora Que... Coisa que o pessoal inventa Então assim Os charutinhos Swaddles São inúteis Porque hoje a gente já sabe Que eles não são benéficos Que eles são inclusive perigosos Pra quem quer ler mais sobre isso Eu tenho um post Muito bem escrito No meu Instagram Sobre o charutinho Explicando inclusive O modo como todo mundo orienta Dizendo que é correto Posicionar E que pode trazer prejuízos Ao seu bebê No desenvolvimento Tá? Então a gente que faz avaliação O charutinho É algo super comum Por exemplo Em crianças que chegam Com assimetria Com relatos de atraso De marcos como esfinge Então Vilãozinho Tá? Não é legal É... Kit berço Já falamos Ainda falando de berço A rampa antirrefluxo Então assim Você chega lá Pra fazer o seu enxoval E a bonita Da rampa antirrefluxo Ela está dentro Da lista de enxoval Eu te pergunto Pra quê? A rampa antirrefluxo Tá na lista de enxoval Eu ganhei gente No chá de bebê Eu ganhei rampa antirrefluxo Por que virou lenda isso? Porque antes Era algo usado Comedidamente Para bebês Com refluxo patológico Que precisam De uma ajuda De inclinação Para fazer A deglutição E papapá E papapá E agora virou item Obrigatório Então todos Todos os pacientes Que eu atendo Eu falo Ah dorme inclinado Eu dorme Mas ele tem refluxo Não o pediatra orientou A moça da Lua Bebê orientou Enfim Aí a gente comprou E colocou Só pra evitar Gente não Não Desnecessário Pior que isso Só aquela rampa Que tem um nome Em italiano Lá Que você coloca E ainda prende a criança Com cinto Pra que ela não escorregue Pelo amor de Deus Tá? Qualquer tipo de inclinação Ela deve ser feita Com indicação Quando o paciente É beneficiado Por uma alteração Postural Em um quadro Patológico De refluxo Não só de refluxo De outras patologias De outras doenças Tá bom gente? Então assim Em hospital A gente usa inclinação Como protocolo De evitar pneumonia Como um monte de coisa Não venham Embora Achando que precisa Isso amiga Perfeito Rampa vira lugar de escalar Põe no meio da sala Essa rampa E deixa escalar Tá bom? Então a rampa Também não indicamos Qual é outro ponto Que vocês estão me falando aqui E que é maravilhoso Que está aqui no meu lado De indicações legais O saco de dormir Então O saco de dormir A gente encontra variações No mercado Tem sacos de dormir De 58 mil reais 722 centavos E tem sacos de dormir Que custam 20 reais Tem ainda o mais barato Que as vovós fazem Tá? Então o que que é legal No saco de dormir? Ele não vai restringir Os movimentos Do seu bebê Né? Normalmente eles tem assim Eles são cavadinhos E eles tem um zíper Onde o bebê está lá dentro Inclusive movimentando as pernas Os bebês conseguem Enrolar com O saco de dormir Os bebês conseguem Se mexer com o saco de dormir Então Muitas mães aqui Inclusive as que moram Fora do país Me perguntam Né? Sobre E aí Saco de dormir Também é prejudicial? Não Se você colocar o saco de dormir Amarrar o bebê No saco de dormir Ele é prejudicial And Perigoso Se você coloca Um saco de dormir Adequado Que o bebê está se mexendo Bonitinho lá dentro Que ele vai virar Para um lado e para o outro E que ele está quentinho Isso é ótimo Tá gente? Lembrando aqui Fazendo um parênteses De que O bebê Não sente Um milhão de frios Maior do que a gente Um milhão de calores Maior do que a gente Então Se você não está dormindo Coberto até aqui Para se esquentar Não faça isso com o bebê Tá bom gente? Esse é o ponto então Do saquinho de dormir É Outra dica Então vamos pensar No quarto Pensamos aí nisso Se alguém lembrar mais Alguma coisa do quarto Rolinho segura bebê Inútil É proibido Tá? A gente tem que deixar O bebê dormindo De barriga pra cima Se você está usando Um rolinho de segurar O neném Você está partindo Do princípio Que você vai restringir O movimento dele Isto é inclusive perigoso Tá? Se você tiver Esse rolinho segura bebê E você quiser usar Por exemplo De dia Para as sonecas do dia Que são super indicadas Que sejam feitas de lado Né? Cada hora de um lado Um dia com um lado Outro dia com o outro Pera aí Deixa eu anotar aqui O que vocês estão falando Que eu vou falando ao pouco Ai gente Vocês falam demais Então assim ó Se você tem esse rolinho aí E você quer usar Esse rolinho de dia Para fazer as sonecas de dia Legal Precisa dele? Não Qualquer almofadinha Qualquer travesseiro Ali de dia Com a sua supervisão Vai segurar o bebê Nessa postura Tá? Então prestem atenção nisso Para vocês Para vocês não Pecarem aí E por um excesso Vamos para o outro item Que eu já tinha anotado E alguém falou E alguém falou agora Mosqueteiro O lugar onde você mora Tem muito pernilongo Tem muito pernilongo O lugar onde você mora A ponto de você precisar Do mosqueteiro Isso é super comum Você pode usar mosqueteiro No berço Eu por exemplo Tinha um Que eu uso até hoje Que ele tem um elástico Que eu prendo no carrinho Tá? O que que acontece com o mosqueteiro? O mosqueteiro tem um índice Altíssimo De sufocamento Por quê? Enforcamento Inclusive Porque o bebê Pode alcançar Ou com o pezinho Ou com o braço Puxar aquilo E acabar Se enrolando Naquele negócio Tá? Então se você vai usar O que que eu oriento Tô anotando tudo Que vocês estão falando Para responder depois Vocês não podem falar O que que eu oriento Que este mosqueteiro Esteja preso O que que é preso, gente? É preso de um jeito Que você tenha que desprender Para pegar o bebê Porque se você só coloca ele por cima E seu berço, por exemplo É de grade E o seu bebezinho Enfia a mão lá dentro Puxa esse mosqueteiro Eles se enrolam Tá? Já teve muito caso De bebê que se enrolou O mosqueteiro no pescoço Então, gente Rede de mosqueteiro Pode? Pode Muito cuidado Como usar Tá bom? Tem gente que coloca até velcro Em cima Assim Na lateral do berço E ele fica bem esticadinho O bebê não consegue puxar Então, essa é uma orientação Tá? É... Travesseiro, gente Travesseiro Vocês me seguem aqui Vou passar até batido nessa Porque vocês sabem Que não é indicado Até dois anos Pela sociedade de pediatria Ah, mas e os antissufocantes Com furinhos Que eu não sei o que Nenhum travesseiro É indicado Tá? Mesmo depois dos dois anos É uma escolha de vocês Usar Não é necessário É como a gente Tem adulto que dorme com três travesseiros Tem adulto que dorme sem travesseiro É uma escolha da criança Tá? A gente não precisa Colocar travesseiro Pra criança Até os dois anos Proibido Outra coisa Tô riscando aqui Então, falamos do quarto Do ninho Acho que do quarto É isso, né, gente? Acho que é isso Do quarto é isso Então, agora Vamos passar para Alimentação O que que é Bullshit, né? Na alimentação O que que eu costumo falar Então, vamos primeiro Passar para o cadeirão Tá? A gente vai abordar isso No curso Com muito mais detalhes Mas aqui Eu quero dar uma passagemzinha Para vocês Então, o cadeirão Que vocês me perguntam muito É preciso um cadeirão Que deita Que pula Que quica Que estica o pé Que faz massagem Que é feito de Tecido de suede É preciso? Não Não é preciso O que você precisa De um cadeirão De plástico Que o bebê Vai deixar cair as coisas Você não vai querer matar Aquela criança Que você só vai limpar Aquilo lá Oi, Jé Que você só vai limpar Aquilo lá Com um paninho Com água Um cadeirão Que tenha bandeja Um cadeirão Que tenha apoio de pé Tá? É isso Que o cadeirão Precisa Cinto Bandeja Apoio de pé E só Fácil de limpar Tá? Ah, mas aqui na minha casa Não cabe Eu comprei aquelas cadeirinhas Que acoplam na mesa Na cadeira Beleza, gente A única coisa é que aquela cadeirinha Não tem apoio de pé Mas isto não é uma necessidade É uma indicação Entendem? Então qual é o melhor cenário? Bandeja, cinto, apoio de pé Não tem apoio de pé Não é um problema Tá? Aquelas cadeirinhas são super válidas E o bumbo, gente? O bumbo é uma cadeirinha projetada Para ser usada como bandejinha Muito legal O bumbo custa 600 reais Então assim Existem cadeirinhas de 100 O bumbo é indispensável? Não Ele não é indispensável Exatamente Já é vivo simples Tá? Tem muita gente que me fala Sobre aquele assento só elevatório Para dar comida Né? Ou sobre uns paninhos Que a gente vê muito em restaurante Que a gente coloca O bebê encaixado Num paninho para comer É muito legal? É muito legal Mas para introdução alimentar Não é o indicado Para introdução alimentar A gente precisa de estrutura Para esse bebê Então isso é muito legal Depois que o bebê já está maior A gente leva dentro da bolsa Para comer em restaurante E tal Para você ter um local De alimentação do bebê Para postura e tudo Muito importante Que seja deste modo Tá? Precisa gastar 2 mil reais Num cadeirão? Não, gente Pelo amor de Deus Não precisa Tá? Eu ganhei Foi da Elisa? Foi da Elisa Eu ganhei um cadeirão Mega blaster De uma amiga Meu, não sei Ela deve ter gastado Um milhão de reais Num cadeirão Eu fui na Lô Bebê E falei Oi, eu queria trocar Fazendo propaganda de graça Da Lô Bebê Me patrocina Lô Bebê Eu fui lá com um cadeirão E troquei por 225 brinquedos Tá? Peguei um cadeirão simples E troquei por 225 brinquedos Tá bom? Então assim É dispensável Tá? Sobre ainda falando de alimentação Vamos falar dos pratinhos Existem hoje Muitos tipos de pratinhos E hoje com toda essa onda De evitar o plástico Da coisa de esquentar no microondas Do que é maléfico Do que é benéfico A gente vê muito pratinho De cerâmica sendo vendido Que é algo que a gente Tem que ficar muito atento Pensando inclusive Na nossa sanidade mental De não conseguir dar O meu esmalte A minha irmã gostou Do meu esmalte Vou pegar o nome pra você O que que a gente precisa entender Que muitas vezes você dá um pratinho De cerâmica na mão de um bebê É um risco gente É um pratinho que quebra Ele pode se machucar com o pratinho Então o que que orienta em relação a pratinhos Aquele pratinho BPA free Que vai dentro do microondas Você não precisa ter um pratinho Pra cada dia da semana Tá gente? Você pode ter Dois, três pratinhos Que você pode só passar uma aguinha E alimentar o seu bebê Na próxima refeição Tá bom? Então não precisa exagerar Eu particularmente Não gosto daqueles pratinhos Que tem a ventosa embaixo Porque aquilo é caca certeira O bebê tenta puxar uma Não consegue Duas não consegue Na terceira ele leva o prato Na sua fuça Tá bom? Então para os pratinhos Vamos no menos é mais também Você pode optar por fazer BLW Você pode optar por colocar a comida Na bandejinha Fica a critério de vocês Se for usar pratinho O legal é BPA free Né? Enfim É sobre os talheres Tá? Então eu gosto bastante Dos talherinhos de alumínio Que a tia Deia tá falando Que tem aquele garfinho Com a pontinha arredondada Então eu acho interessante Que a criança experimente Desde o começo Esse tipo de talher Tá? É muito importante Eles são normalmente fáceis de manusear É importante que a criança Associa que aquele é o garfinho dela Ou o pratinho dela Super simples Gente, tem alguém gritando muito Aqui na rua Tá bom? É isso É outra coisa Falando aí da coisa da alimentação E já pegando o gancho Para a baba O que que eu penso, gente? Não tem gasto melhor Que paninho de boba Boca Boba, ó De boca pra enxoval Tá, gente? Paninho de boca E aqui eu vou falar uma coisa Muito sincera Paninho de boca bom É paninho de fraldinha Aquele paninho Aquele paninho Que as nossas vovam lá E costura a beiradinha dele Borda o nominho da criança Esse paninho é o bom Tem muito paninho Que a gente compra Super, super, super Aí Cheio de coisa Todo não sei o que Gente Nem limpar Limpa Tá? Então Ter uma boa Uma boa Quantidade de paninho de boca Que é uma coisa baratex É muito legal também O copo, gente Vocês estão perguntando Eu gosto bastante Dos copinhos De segurar Com as duas mãos Por quê? Muitas crianças Com quadro de torcicolo A gente pega Esse copinho Pega a criança Tomando só Por uma alça Do copinho Tá? Então É importante A gente ter aquele copinho Que segura Com as duas alcinhas Pra gente Desde o começo Trabalhar a simetria Da criança Tá bom? Então É importante Que isso aconteça De vocês terem aí Um copinho Eu gosto dos copinhos Sem aquele bico Com canudo Porque é muito difícil De limpar Aquilo acaba Acumulando sujeira Tá? Então Falando de copinhos Aqueles copinhos De transição Aqueles copinhos De 360 Eu gosto bastante Desse, gente Bastante Ou coisa prática Que a criança faz assim Eu tenho até um ali Deve ter pego Que a criança faz assim Ó E ele não cai Ela tem que sugar Pra sair Tá? Então Copinho também Estamos aí falando Com relação A comida ainda A questão Das mamadeiras Então Aí vamos entrar Numa polêmica Tá? Eu vou falar aqui Pra vocês Como mãe E como profissional Eu oriento vocês Que tenham Sempre na manga Algumas coisas Que a gente não sabe Se vai usar Então É óbvio Que a amamentação É o melhor cenário Do mundo Que a gente preconiza Que a amamentação Livre demanda Prolongada Que a gente tem que tentar Fazer tudo possível Que a gente faz E chama fone E chama consultor E chama pediatra E chama todo mundo Pra resolver A questão da amamentação Porém Você A minha indicação é Que você faça uma pesquisa É Na internet Hoje em dia Fazer uma pesquisa É muito mais fácil Do que comprar Propriamente dito Que você faça uma pesquisa Sobre as alternativas Que você pode vir A precisar No caso De você ter Uma amamentação Onde você vai precisar Introduzir Outro método Então acontece Da gente ter que Introduzir o copinho Dosador Da gente Introduzir Ter que usar A sondinha De relactação Acontece Da gente precisar De uma madeira Tá Então assim Precisa comprar Tudo isso Antes Não Não precisa Mas Tenham na manga Onde vocês podem Comprar A melhor marca Com o melhor preço Se a coisa apertar Hoje em dia A gente entra na internet Comprando um dia No outro dia Tá aqui Não precisa ir pra Miami Comprar 269 mamadeiras Que filtrem o ar Que ionizem a água Que tem um aromatizador Com íons que levantam a pele Não precisa Tá Oi pai Não precisa Tá Gente Eu contrato minha família Entendeu Eles entram todos aqui Pra participar da live De enxoval Porque realmente É muito interessante Para a minha família Que não tem bebês Saber sobre enxoval Então essa questão Aí do Até me perdi O que eu tava falando Das mamadeiras E dos Enfim Bico de silicone E o paninho Que vai na mamadeira E eu por exemplo Me enchi daquele paninho Aquele Paninho não Como chama aquilo Absorvente De mama Ficou tudo aí Não usei Não usei nenhum Tá Então assim Vamos priorizar O que realmente É fato Que você vai usar Tá Uma coisa Que é uma super dica Que eu dou Falando nesse assunto De amamentação É a bomba elétrica Tá gente Eu caí nessa De precisar Da bomba De comprar A bomba manual O extrator manual Eu sei que existem Pessoas Que tem uma ótima Experiência Com o extrator manual Gente É dificílimo Extrair Uma grande quantidade De leite Com o extrator manual É doloroso Pra gente Tá Então assim A minha dica É Comprem Ou aluguem Tá Ou peçam emprestado Que foi o meu caso Da primeira vez Foi uma amiga Que emprestou No segundo Foi a mãe De uma paciente Que me emprestou Bombinha Eu gosto muito Daquela swing Da medela Não sei se pode ficar Falando o nome Já falei Eu gosto muito Daquela Copinhos de vidro Ou aqueles saquinhos Pra gente congelar Tudo coisa Muito fácil Mas tem que ter Bomba elétrica De amamentação Facilita a gente Uma quantidade absurda E pra quem tem que Por exemplo Voltar a trabalhar Que não é desculpa Pra não amamentar Pra quem tem que sair Pra quem Nada disso é desculpa Pra gente não amamentar Então Desculpa que eu digo assim Gente Existe opção Para não fazê-lo Então a bomba elétrica Excelente custo-benefício Hoje em dia tem uma sim Tia Deia falou Com custo mais Mais acessível Porém Existem lugares Que todo mundo Todas vocês Já conhecem até o nome Onde a gente aluga Mensalmente E vale super a pena Tá gente Então a bombinha também Eu vou voltar lá Pro quarto Pra falar de duas coisas Que estão passando batida Que a gente vai ficar aqui Até amanhã Falando de enxoval Que voltando lá Pro quarto Eu queria falar Pra vocês Da poltrona de amamentação E da almofada De amamentação Esses dois itens São um item Muito pessoal Eu usei Muito poltrona De amamentação Das duas vezes Porque pra mim Aquele momento Era um momento gostoso Eu gostava de sentar lá Pra ler pra elas Eu realmente Amamentava Todas as vezes de madrugada Sentada E depois devolvia no berço Eu ficava lá As vezes cantando Essa sou eu Tá gente Se você Não vai ficar dentro do quarto Amamentando Se você Não tem paciência Pra ficar lá à noite Ou não tem Vitalidade Porque tem mãe Que não aguenta Ficar acordada à noite Se você vai amamentar Deitada na cama Tudo isso A poltrona É plenamente dispensável Ela acaba virando Um cabide no quarto Então assim A poltrona É muito do perfil Da mãe Tá gente É o perfil Da mãe Porque tem mãe Que se imagina Fazendo isso E tem mãe Que não se imagina Tá Então falei da poltrona Eu queria falar Pra vocês Da minha queridinha Almofada de amamentação Tá A almofada de amamentação É indispensável Eu por exemplo Tenho três Tá Tinha três Por quê Porque eu posicionava Nas minhas costas A almofada Pra eu amamentar Eu posicionava No meu colo Eu posicionava No chão Você usa pra treinar Bruços Pra treinar esfinge Pra fazer exercício Pra fazer o neném dormir Quando ele é maior Pra fazer posicionamento Pra treinar gato Pra colocar como obstáculo Na sala As minhas filhas Hoje brincam Como casinha Escolinha Das bonecas Então gente A almofada de amamentação Não precisa ser A mega almofada Tá gente Das famosas Pode ser uma almofada Simples Então Muito importante Que levar isso Em consideração Tá Então do quarto Vamos passar Que senão a gente vai ficar Aqui até amanhã Vamos agora Para enxoval Falando de roupinhas E etc Gente Pensem sempre Que os bebês Usam poucas vezes A roupa Poucas vezes Então Se vocês Não se ofendem Quando alguém oferece Eu sou uma pessoa Que eu não me ofendo Até hoje Minhas amigas Me dão tudo Roupa de quatro anos Roupa de três anos Roupa de dois anos O que que acontece Se você não se ofende Pode ter certeza Que você vai ganhar Muita roupa Que tá nova Porque muito bebê Recém-nascido Principalmente Vai usar Roupinha de Saída de maternidade Uma vez Então alguém me perguntou Aqui sobre saída de maternidade E manta Ela é pra isso Tá Saída maternidade Só Não é um tipo de roupa Que você vai usar Em casa depois Se o seu banheiro Se o seu banheiro Se o seu bebê Vai nascer No frio E a sua roupa De maternidade For uma roupa De tricô Pode até ser Que depois você use Em algum momento Mas não é uma indicação De um enxobal necessário Ela faz parte De todo o contexto De você sair Da maternidade Com aquilo O que que eu gosto De pensar Com quantos Vamos esquecer Da pandemia Tá gente Vamos pensar Que tá todo mundo Aqui vacinado Que acabou Se você for pensar Em termos de saída Quando que o seu bebê Vai sair Seu bebê Vai sair Pra socializar Até os três meses Muito pouco Tá Ele vai pra casa Da vovó Ele vai passear No parque Ele vai tomar Um banhinho de sol No prédio Logo Ele precisa De roupa rendada Ela precisa De vestidinhos Ele precisa De tênizinhos Ele precisa Da polo Da Ralph Lauren Que veste Tamanho dois Meses Não gente A gente tem que pensar No conforto da criança Tudo isso A gente fica com dó Depois você fica com dó De dar pra outra pessoa Que você fala Ah é tão bonitinho Eu nem usei Não sei o que Então o que que é importante Pensem sempre na praticidade Não só do bebê Mas na nossa também É muito mais fácil De lavar Aquele monte de roupa branca Igual Ou seja O bebê vai sujar de cocô Duzentas Duzentos De Deus Tá Ou o bode Que a botou Atrás Não Aquele bode Que a botou Assim Que você tem que tirar É pra você tirar Levantar da cabeça Você tem que tirar Gente Olha Não Tá Eu gosto de macacãozinho Pra criança Aquele macacãozinho De zíper Que é o mais fácil Ainda Que tem Que tem Um negócio aqui Que protege Do zippezinho Mas gente Coisa prática Tá Bode fácil De pôr Bode fácil De tirar Pra quem é mãe De menina Aquela tranqueirada De lacinha De fitinha Gente Assim De novo Eu não tô falando aqui Que você está grávida De uma menina E que é uma bobeira Comprar um laço Eu não tô falando que é O que eu tô dizendo é Não são coisas Que você vai usar Tá gente Não são coisas Que você vai usar Você vai usar pouco Os bebês não gostam Tem bebê bonzinho Que aceita Que a gente arrume o cabelo E tudo No geral Bebês não gostam De nada na cabeça Então a gente usa Às vezes uma faixinha Pra tirar foto E tudo Eu fui a louca Das bandanas Gente Eu entrei Nunca esqueço Naquela AliExpress Comprei tudo Que era bandana Moderna Com laço de melancia Turbante Não sei das quantas Tá tudo aí Tá tudo nas bonecas Não dá Elas não gostam Não usam Tá Então isso de enxoval A luvinha A luvinha é algo Que eu lembro Inclusive falando Da experiência própria Que quando eu fui Pra maternidade A pessoa que me recebeu Na maternidade Falou Você esqueceu a luvinha E eu pensava Gente a luvinha Então assim A gente não precisa Cobrir a mãozinha Do bebê A gente impede Que o bebê Explore a mão Então assim Não tem necessidade Tá gente A luvinha não é item Obrigatório de enxoval E você vai encontrar Essa caixa dessa luvinha Em todas as listas De enxoval Que você passar Tá bom Luvinha não é necessária Pomada e lencinho E aí a gente volta Pra questão Do kit berço Do kit higiene Eu gosto Do kit higiene Tá gente Eu usei muito A garrafa com água E o potinho De pôr algodão Eu esquentava água Confesso pra vocês Que não Tá gente Eu não ficava Esquentando aquela água Toda hora Quando tinha alguém Aqui Minha mãe Tava aqui Alguém ia lá Esquentava Põe uma água Quentinha Mas no geral Eu fui bem prática De só pegar o algodão Limpar Depois que eles crescem A gente passa A usar mais O lenço umedecido Isso é óbvio O melhor cenário É não utilizar Produtos químicos Parabéns Etc Mas depois que eles crescem A gente não vai ficar Andando com um pote de água E algodão Dentro do carro A gente vai logo Socar um pacote De lenço umedecido Lá dentro Pra qualquer vomitinho Qualquer coisa que acontecer A gente tacar um lenço umedecido Tá bom gente Então Do lenço umedecido É isso E a pomada É algo que Você tem hoje Pomadas preventivas E a gente tem Pomadas de tratamento Existem métodos Muito legais De a gente evitar assadura Então Teoricamente A gente não precisa Passar pomada Para evitar assadura Tá O que a gente pode fazer Passar olhinho de coco A gente pode usar Maisena Quando tem assadura Mas todo mundo Vai ter uma pomadinha Em casa Só não precisa Fazer aquele estoque De 200 mil Hipogloss E decitim Tá bom Deixa eu ver aqui Ah o esterilizador Gente O esterilizador É papo sério Esse trem Ocupa Um espaço Na sua cozinha Miserável Então assim Esterilizador De mamadeira Se você não sabe Se quer Se você vai usar Mamadeira É totalmente Desnecessário Tá Não é uma coisa Barata É uma coisa Que ocupa espaço O melhor modo De a gente esterilizar As coisas É o basicão Ferver mesmo Tá Então assim Quem aqui Nunca esqueceu Um bico De alguma coisa Fervendo Que levante a mão Porque todas nós Vamos passar por isso E quase incendiar A casa Tá Então desnecessário O esterilizador Deixa eu ver mais O que vocês estão falando Gente Olha Eu uso todo dia Esterilizador Nossa senhora Gente De verdade São pouquíssimas pessoas Que eu vejo Usar esterilizador Nossa senhora Com todo mundo Que eu converso Fala Nossa Trambolhou aquilo Seu bebê Deve ter 10 dias Quanto tempo Tem seu bebê Se ainda não se encheu Do esterilizador Daqui a pouco Você vai falar Essa coisa Que não precisa Vamos voltar Agora Para um assunto Que é um assunto Importante Que é Ah não Faltou duas coisas aqui Que eu queria falar Para vocês do choval Ah lá gente Todo mundo Usando esterilizador Ah desculpa Pelo caps lock Achei que você estava Gritando comigo Gente Eu entendo assim Eu uso esterilizador Entendeu Que ótimo gente Então usem Mas assim A minha A minha A minha experiência E com todo mundo Que eu converso Zero esterilizador Sobre as chupetas Gente Assim A ideia Que a gente tem É não oferecer chupeta Né Então se você já tem A chupeta em casa Você parte do princípio Que você vai oferecer O que que eu acho Sobre a chupeta Em alguns momentos Ela acontece A gente pode discutir Isso com a Tia André Um dia Tá gente Eu acho que é um assunto Super pra gente conversar Só que É importante Que vocês Não precisem ter Essa chupeta em casa Entendeu Qualquer Gente Qualquer farmácia Que todo lugar Tem farmácia Em 5 minutos Que você precisar De uma chupeta Num caso dramático Da sua vida Você vai encontrar Uma chupeta Então qual a necessidade De você ter Uma chupeta em casa Já Nenhuma Tá gente Era isso que eu ia falar Aqui Ah do enxoval Que faltou duas coisas Que eu ia falar Pra vocês Gente O que que são duas coisas Que eu oriento bastante Falando nessa questão De desenvolvimento Meia antiderrapante Aquela meinha Que encaixa no pé do bebê Então assim Essas meinhas São super práticas Por quê? Embora a gente Não vá deixar o bebê De meia Porque não tem necessidade A não ser se tiver frio Claro A gente ter essa meinha Para os momentos Onde ele está começando A fazer escalada É super útil Porque o que que acontece Vocês me mandam direto Vocês me mandam direto Mensagem falando Meu bebê tá tentando levantar E o pezinho escorrega Meu bebê cai Quando ele tá engatinhando Tá assando o bebê Tá assando a pontinha Do dedinho do meu bebê Porque ele se arrasta A meinha antiderrapante Aquela que é uma sapatilha Ela é super prática pra isso Porque vai ajudar A estabilidade E vai proteger O pezinho do bebê Ela é necessária? Não Não Ela é um artifício Interessante de usar Nesses momentos Onde o bebê Tá usando o pé Pra firmar no chão Aí já puxando O gancho pra vocês Numa fasezinha maior Porque tem gente Que faz enxoval Até os 25 anos Do bebê É muito importante Mais do que você Ter 12 pares De sapato Sem sola Para recém-nascido Que é uma judiação A gente chega a tirar O sapato O bebê faz até as 5 Pede alívio Quando a gente tira Aquele sapatinho De bebezinho É importante que vocês Na fase onde o bebê Está começando a andar A gente tenha um tênis De solado firme De velcro Na maior parte Das vezes é o mais fácil Que a gente já treina Essa criança A pôr e tirar o tênis Então assim Se você vai comprar Alguma coisa Compra tênis Desta Desse tipo de modelo Para esse tipo de fase Para antes disso A gente não precisa De sapatinhos Para o bebê Tá bom? O sapatinho É feito para andar Sobre os brinquedos Agora Tá? Vamos falar aqui Sobre os brinquedos Que é aqui O principal Do que eu queria Passar para vocês Então Se você Acha Que Todo brinquedo Que é grande E caro Você tem que ter No seu enxoval Você está errando Desde o começo Tá? Então assim Super a máxima De menos é mais Vocês sabem Que eu sou adepta De caixa de sapato Caixa de papelão É Tupperware É para transformar A casa num lixão Num depósito? Claro que não Agora Existe hoje Um milhão Um milhão De lojas De alugar brinquedo E vocês já passaram Pararam para pensar Por que que existe Essas lojas De aluguel de brinquedo? Porque brinquedo Que é brinquedo Gente A criança detona A criança usa Até dizer chega Até ponto de estragar O brinquedo É sempre coisa barata Quando um brinquedo É um brinquedo Muito caro A ponto dele Valer a pena Ser alugado Ele já é desnecessário Tá gente? Começa daí Então assim Alugar um jumper Alugar uma cadeirinha Alugar um andador Não devia nem estar falando isso aqui para vocês Tá? Então vocês sabem que todos esses itens Além de dispensáveis São prejudiciais Não precisamos disso Para criar um bebê Qual é o item Necessário Para o desenvolvimento Do bebê? Tatame gente Um tapete de chão Um tapete antiderrapante Um tapete que vai proteger A cabecinha Do bebê Ali emborrachado A hora que ele começar a rolar Vocês pararem de achar Que ele vai ter um traumatismo Craniano Porque ele virou a cabeça Tá gente? Então isso é importante Para essa parte Do enxoval Do desenvolvimento O que? Montar um ambiente Para o bebê Tá gente? Isso é super simples Eu tenho muita gente Que me segue aqui Que a mãe Pratica yoga Por exemplo E o tapetinho do bebê É o tapetinho de yoga Tá? Então isso é importante Neste momento De você pensar Na recepção De um bebê Na sua casa Você ter ali Aquele cantinho Que dá para você Colocar o bebê Desde que ele chegar Da maternidade Com todo o cuidado E toda a proteção possível Tá gente? Então o travesseiro Travesseiro Jumper Cadeirinha Tudo isso Não Falando então Sobre brinquedos Que eu sempre oriento Vocês sabem Que no meu Instagram A gente tem uma lista Que vai de 0 a 12 meses Dos brinquedos Que são indicados Então tudo aquilo Que está lá É coisa que vale a pena Tá? Por exemplo O banquinho Gente Aquele banquinho Que você acha Em qualquer lojinha De 1,99 Você acha Meu marido comprou Um pra mim Esses dias Que ele pagou 7 reais Num banquinho De plástico Desses que as crianças Maiores usam Para subir na pia E escovar o dente Você vai usar Muito na fase De sentar do bebê Na fase De escalada Na fase De treinar Ajoelhado Depois Quando está andando Eles usam Então assim Ter um banquinho Desse aí Na manga Super vale Outra coisa Que eu gosto Bastante É o rolo O rolo Não é algo Que a gente consegue Achar com facilidade Mas o melhor rolo Para você ter É o rolo inflável Tá gente? Então assim Eu gosto muito De alguns rolos Infláveis Que tem por aí Quem mora Fora do país Acha com maior facilidade Mas se você Está montando Seu enxoval Soca a mão no rolo Que é muito legal Tá bom? Argolas E tudo aquilo Que eu falo Aí no No Instagram Eu tinha anotado Esses itens aqui Para falar para vocês Vocês estão me perguntando Alguns outros Né? Gente Espessura recomendada Do tatame Eu tenho um destaque Lá escrito tatame Eu gosto sempre Dos mais grossos Eu sempre gosto Dos mais grossos Ah os menores São ruins Não funcionam Não Eu prefiro os mais grossos Tá? Compra aí o que couber No bolso O que couber Na casa É Enfim Eu sempre tive assim Ó Um tatame Que fica na minha casa Que é um tatame Mais grossinho Que eu investi melhor Nele E eu sempre tive Um Desses que você Enrola Que nem um pano Que a coisa É emborrachada Igual Os da Betty Mello Que ela faz Da mãe da doutora Bianca Para quem não conhece Depois vocês procuram O arrobinha dela O tapete dela É muito bom Para ser um tapete Que você consegue levar Para os lugares Então Eu sempre tive Nas minhas coisas Tapete assim Enrolado dentro da mochila Porque eu ia para a casa De amigo Eu abri o tapete Depois você volta Depois você volta para casa Você põe na máquina E acabou Então Eu acho muito importante Esse tipo de De nota Tá É O furô Gente O furô É assim É Eu não usei O furô Para recém-nascido Ele tem Um milhão de benefícios É assim É algo super Que a gente sabe Que funciona É algo Que você tem Que saber usar Tá Então Se você conseguir Se informar Sobre o uso E você tiver segurança Hoje em dia Você pergunta Na 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 Maternidade As enfermeiras Normalmente sabem ensinar Então ele é muito legal O que que eu fiz aqui Que funcionou muito Eu comprei o furô maior Que vai de um a seis anos Esse furô maior Embora ele seja Já inclusive Conversei Tem uma live No meu feed Sobre isso Com o fabricante dele Eu conversei com ele Sobre o motivo De ser indicado A partir de um ano E ele me explicou Que é algo Que ele usa Para partir do princípio Que aquela criança Tem controle do tronco Então Não necessariamente Você vai usar A partir de um ano Tem bebês Que com nove meses Com dez meses Ficam firmes O suficiente Dentro do furô De um ano Tá É claro que a gente Não vai colocar água Até a tampa dele Porque ele é um furô Que cabe uma criança De seis anos Aí você vai colocar Água mais no nível Para o bebê Tá Então esse furô Que vai de um a seis anos Eu adoro As meninas usam até hoje Aqui a gente põe na varanda Para brincar É muito legal Tá É O furô Então é isso Que eu tinha para dizer Para vocês Deixa eu ver O que mais Que vocês estão Me perguntando Aqui Que é para a gente Poder Ir para a parte final Estou tentando Entrar na live Acho que está bugando Oxi Mas você não está aqui? Então É Bom Acho que era isso Gente Acho que eu falei De absolutamente tudo Que vocês estão falando Aqui Eu queria dar um recado Para vocês Importante Que é A partir de hoje Nós temos o nosso canal Do Telegram Ele está lá No Linktree Então entra lá Se cadastrem Cadastrem-se No Linktree Que está na bio Vocês vão conseguir Entrar no grupo Do Telegram O grupo do Telegram A partir de agora A gente vai dar informações Muito legais Coisas específicas Mandar artigo Para vocês Que querem ficar Ficam me pedindo Artigo o tempo inteiro Vai estar tudo lá No Telegram Tá? Então Usem e abusem Do canal Do Telegram E usem e abusem Do Youtube Gente O meu canal No Youtube Ele tem todos os vídeos Separadinhos Às vezes vocês ficam aqui Ai não sei onde está tal coisa Entra lá no Youtube Que está tudo lá Bonitinho A cadeira da Skip Hop Que tem brinquedos ao redor E a criança fica no centro Amiga Isso é um jumper Eles chamam de centro de atividade Que é a mesma coisa Que um jumper Que é a mesma coisa Que um andador sem roda Qualquer coisa Que você encaixa o bebê Pela pelve Antes da hora E ele fica lá Ficando em pé Antes da hora É desnecessário E pior que desnecessário É prejudicial Tá? Então não Centro de atividade Não é indicado Tá? Cadeirinha Frauda ecológica Gente Frauda ecológica Eu não usei Com nenhuma das minhas duas filhas Por uma questão Realmente de tempo Minhas filhas Sempre ficaram na escola E eu sempre passei em casa Só para dar oi Amamentar e sair Não fazia muito sentido Usar algo Que não cabia Dentro do meu cotidiano Mas obviamente Que é uma excelente escolha Inclusive pensando em meio ambiente Tá? Então se você Tem essa condição De lidar com a frauda Ecológica E tudo Acho ótimo Maravilhoso Tá? Linktree do Desenvolve Criança Gente Boa Bom recado Da Vicky O Telegram Vai estar no Linktree Do Desenvolve Criança Não do live Da Tia Li Tá bom? Embora a gente possa colocar aqui também Para vocês entrarem É... Berço portátil Gente Berço portátil Para viagem Eu acho bom Tá? Eu acho bom Tudo depende É claro De quem você é Do que você faz Então assim Por que eu não estou no Youtube? Não sei Qual o nome Desenvolve Criança Tá lá no Youtube Tá? O que acontece com o berço de viagem? O berço de viagem Ele fica pequeno Mas ele ainda assim Ele é um trombolho Então primeiro de tudo Você precisa saber Que você vai ter esse espaço Na sua casa O berço de viagem Não é confortável Ele é ideal Para ser usado Em viagem Tá? Ele não é recomendado Colocar outro colchão Dentro A gente tem relato De crianças Que se sufocaram Entrando Entre um Um colchão Que a gente adapta E o outro Então é importante A gente saber Que o berço portátil Ele é um berço Com um colchão Bem fininho E que a criança Quando ela se mexe Ela balança o berço Então o bebê Normalmente não tem Uma noite maravilhosa É claro que sempre tem Alguém que vai falar O meu dorme muito bem Mas no geral Não existe Esta necessidade De ter um berço De camping Um berço de passeio Em casa Ele é legal Para quem viaja Tá gente? Então eu no caso Que a gente sempre foi Muito para a praia Para mim sempre valeu a pena Levava, abria A criança dormia Duas, três noites Acabou Volta para casa Dorme no berço Tá? Sling Gente Sling Canguru Estava aqui Eu pulei Sling Canguru Quer dizer Um método De você carregar A criança No seu colo É extremamente Necessário Existem pessoas Que se adaptam Ao canguru Que é aquele Que a gente já veste Pronto e fecha Aqui né Fivela Clac, clac, clac Tem um milhão De modelos Um mega zilão De modelos E isso muda muito Tá gente? Vocês me mandam Muita mensagem Perguntando assim Indica um modelo De canguru Eu nem sei mais Que modelo existe Uma marca de canguru Eu nem sei mais Tem que analisar Custo benefício Aí você vai ler na caixa Tem canguru Que é de zero A seis meses Tem canguru Que é de seis A vinte e quatro meses Você tem que ler E ver o que você Você quer Tá? Eu particularmente Inclusive como fisioterapeuta Gosto muito mais Do sling Tá? Eu gosto daquele sling Mais complicado Que é o wrap sling Já falei Ai babei Já falei várias vezes Pra vocês Lá no No meu instagram No desenvolve O que? É o que melhor A gente acomoda A criança É o que a criança Fica mais confortável Tem bebês que não gostam Tem super bebês Que não gostam Tá? Tem mães que não gostam Tem mães que não gostam Existe aquele modelo transicional Que é o mei tai Que é o meio termo Tem muita gente Que gosta de usar aquele O que que é importante É você ter Um tipo de método De carregar esse bebê no colo Tá? Então isso pra mim É item indispensável Pensando na sanidade mental Das mães Porque bebê Que é muito colo Gente A gente dá muito colo Eu tenho fotos E vídeos aqui De eu pendurando roupa No varal Com as meninas Aqui no sling Entendeu? Fazendo compra de mercado Eu deixava um canguru No carro Sempre deixava um canguru O canguru de fivela Eu deixava no carro Aí às vezes eu parava No mercado Vindo da escolinha Com elas por exemplo Eu punha a B Aqui no canguru Fechava a Elisa Dentro do carrinho E fazia a compra Então a gente tem que ser prático Tá? Deixa eu continuar lendo Aqui de vocês Cadeira de alimentação Já falamos Sling legal Canguru Acho que é isso Acho que é isso Esses itens Como por exemplo Almofadas de banho Essas coisas mais detalhadas Do enxoval Como eu falei pra vocês Ponto a ponto Vai estar no módulo Lá do curso Que a gente vai lançar Agora em Fevereiro Tá? Então vai ter um módulo Só sobre enxoval Onde a gente vai dissecar Esses itens por itens Não percam Tá gente? A gente vai avisar vocês Pelo Telegram Tudo quando ele for lançar Mas eu acho que aqui Já deu pra gente ter Uma boa base De tudo Que é necessário Que é desnecessário No enxoval Tá bom? Se vocês lembrarem De mais alguma coisa Vocês me falam Me mandam mensaginha Aqui depois Que essa live Vai ficar salva 24 horas Então assistam Dentro dessas 24 horas Tá bom? Lista dos brinquedos Como localizar Está na minha página Do Desenvolve Criança Lembrando que Este nosso perfil Aqui é um perfil Apenas para lives Tá? Então eu recebo Muita pergunta Aqui nas mensagens É importante vocês Me mandarem lá No outro perfil Esse perfil É um perfil Somente para lives Tá? Vocês podem comentar A live Aqui nesse perfil Lá onde ela fica exposta Mas Todo o resto Da parte burocrática Aí Ela está lá No Desenvolve Criança Tá bom gente? Queria agradecer Todo mundo aqui Agradecer muito Dizer pra vocês Que eu fico muito feliz De ter vocês aqui Ai gente Carrinho de bebê Como eu esqueci Do carrinho Como eu esqueci Do carrinho Eu gosto do carrinho Que carrega Criança maior Hoje o xodó Da minha vida É um carrinho Que eu tenho Que carrega Até 25 quilos Então independente Então independente De quem eu estiver Carregando Vai caber no carrinho A primeira que dormir Leva Aqueles carrinhos Que encaixam Bebê conforto Que encaixam Moisés Que são trampolentos E tudo A gente acaba usando Só dentro de casa Você até sai com ele Nas primeiras vezes Que você sai com o bebê Mas no geral O carrinho Que se torna Um carrinho Da gente carregar Que usa até destruir É o guarda-chuva Que a gente dobra E põe no porta-mala Do carro Esse normalmente A gente não pode usar Não é recomendado Com o bebê Recém-nascido O bebê fica muito soltinho Então vocês podem Ter um carrinho desse Para quando o bebê For ali perto Dos seus 4, 5 meses Começar a usar Tá? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E domingo A gente tem uma live 9 da manhã Gente, é a primeira vez Que eu vou fazer live Nesse horário Vocês não me decepcionem Eu vou fazer com duas crianças Do meu lado Então vocês pegam os bebês Aí a gente vai falar Sobre desenvolvimento Espero vocês no domingo Um super beijo Tchau Tchau